E aí galera, beleza? Vim ensinar vocês a como tá ganhando este item, limited, já ser gratuito, fácil de ganhar, 30 mil cópias, esse item você ganha neste mapa, link tá na descrição. Pessoal, deixa aquele like aí pra fortalecer, né? Se você quiser ajudar o canal, se você não quiser, não tem problema. E é o seguinte, pessoal, eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual Roblox, link tá na descrição, se você quiser visitar. Tem a página do tutorial explicando como compra e recebe o código de certinho, tá bom? Sem demora, galera, pra ganhar o item, tudo que você precisa fazer é coletar 3 milhões de moeda, tá bom? Eu já coletei aqui porque a missão, né, galera, quando desbloqueou, eu já tinha coletado, pessoal. Então, se você tinha jogado aqui e já coletou, né, galera, mais de 3 milhões, a missão vai tá aqui pra você clicar e resgatar o item. Mas se você não coletou, galera, pra ganhar moeda é muito simples, vocês vão começar aqui, vocês vão eliminando, né, galera, os mobs aqui, vão pegando moedas. E vocês vão vindo aqui na forja, cada área que você desbloqueia, você desbloqueia, né, galera, uma forja, né, pessoal? Não é forja, no caso, né? É, deve ser forja, eu esqueci o nome, né, galera. Era essa parada aqui, né, galera, pra vocês poderem comprar, né, galera, aí, um item melhor, né? Então, cada área que você desbloqueia, vai desbloquear aqui uma melhoria pra vocês, né, armas melhores, né? E aí, vocês vão fazendo isso, vão coletando, né, galera, aí moeda. E conforme vocês vão coletando moeda, vocês vão comprando áreas e vocês vão evoluindo. E aí, vocês evoluindo, vocês vão ganhando muito mais moeda. Na hora que você completar, então, né, galera, aí que você coletou, não precisa ser acumulado, tá bom? É só você coletar. Quando você completar, então, né, galera, 3 milhões, você vai poder vir aqui, né, galera, e vai tá marcado aqui que você completou a missão, tá bom? De 3 milhões de moeda coletada. Aí, é só você clicar aqui, ó, né, galera, pra resgatar o item, tá bom? E aí, você vai tá comprando o item. É muito simples, tá bom, galera? Só vai demorar um pouquinho aí, né, se você começar agora, mas, mesmo assim, é bem simples, tá bom, pessoal? Completou a missão, coletou 3 milhões de moeda, clica ali pra comprar o item, compra, e você vai ganhar este item, tá bom? Então, galera, é isso aí, se for o vídeo, vou ficando por aqui, nós vemos, então, no próximo vídeo.